Eu estava esse domingo gravando na boca da barra e tem aí, tem uma placa ali de perigo, então eu vi esse homem aí pescando com água pelo pescoço, observe que vem uma barbatana ali de um tubarão, bem para o lado dele e ele nem sequer se deu conta ainda desse detalhe. Vou puxar a câmera um pouquinho para a esquerda e vocês vão observar que ele já está ali do lado, inédito aí, coisa que não acontece todo dia. Para você que quer ver uns ótimos vídeos, está aí como que acontece o inevitável ou a surpresa. É isso aí para todo o Brasil, Bernardino Produções, positivo? Estamos aí, fazendo vídeo para vocês.